Chute cruzado e lá dentro! GOOOOOOOL! Luan, veja comigo Acabou aceitando o Thiago Luan de Choclo aqui E tá sim o placar alterado aqui Marquinhos, fechou o curta pro Jardel e o empate lá dentro! GOOOOOOOL! JARDEL NELES! O Alan entregou pro Marquinhos no tempo certo Na hora certa, bico nela pra vencer o Alexandre Placar alterado aqui Passamos os 5 jogados Bola pro Jason, faz o giro, entra as pernas lá dentro! GOOOOOOOL! 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 É do bota fogo, reveja comigo! GOOOOOOOL! Olha o giro de Jason, entrou girando entre as pernas do Thiago Placar alterado! E os quartetos são os mesmos, né? Os quintetos são os mesmos Aqui o chute lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! JARDEL NELES! JARDEL DE NOVO! Na cobrança do lateral Ele ganhou no pé de ferro um balaço Pra vencer o Thiago Não é bom pra ninguém E a equipe vai fazer o gol lá dentro Gol Alain Alain Vira aqui Vira pro Real Liberdade entre as pernas Do Alexandre Placar alterado Aqui no Albertão Ele ala pro Vezado Aí vai dar o contra-ataque pra equipe do Botafogo A marcação é do Marquinhos O Jason saiu bem, serviu uma chute Lá dentro Gol De novo ele E o Luan menos vibra aqui, vibra o Luan, vibra aqui, vibra o Jefferson E o Luan fez isso, recebeu do garçom da noite ao Jason Um balaço pra vencer o Thiago O passe não chegou E aqui chega pro Edu Chute lá dentro Edu 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 Neles Rebeja comigo A jogada começou com ele, bola na referência, Jardel na inteligência, na ultrapassagem. Edu, Edu Neles. Buscando empate, Marquinhos recuperou, serviu Edu, devolveu, contra lá contra. GOOOOOOOL! Edu Real, liberdade, o Edu comemora. O Marquinhos recuperou, travou no pé de ferro, Edu colocou para o meio, Nini meteu contra. Duas vezes Edu, duas vezes Jardel, não, uma vez Edu, né? Uma vez Edu, duas vezes Jardel, uma vez Alain, Nini contra, aqui lá dentro! GOOOOOOOL! Johnny! É Edu Real, liberdade, a comemoração aquela, desenrola, bate e joga de ladinho. Johnny fez isso, o pivôzão do Jardel e o Alexandre aceitou. É o goleiro que ele vai do céu, é o inferno? Em poucos segundos, aqui a bola de longe, lá dentro! GOOOOOOOL! o 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 de novo ele aí a cobrança bola ficou nos pés de quem sabe bola no fundo do o 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 lua a lua nelesbe no o rei da separado no o tengo gravado paraser o pés de ferro o real ter completa e fazer o o o prove o gol, aqui vai fazer o gol lá dentro, gol Marquinhos, para fechar a vitória, jogada começou com ele, inverteu de uma aula para outra, recebeu do jardão e completou para o fundo da rede, disse, acabou!